E aí pessoal beleza? Atualizei o meu jogo pelo Bigimobile e olha o problema do áudio Infelizmente galera essa atualização veio com problema Quando você vai entrar no jogo, o jogo inicia com a música normal Preste bem atenção no áudio Quando for iniciar ele vai dar um problema, buga o áudio aí, ferrou tudo E está prejudicando também na estabilidade do jogo E mais uma coisa, veja que eu vou continuar a partida Eu já tinha arma e quando o jogo iniciou eu apareci sem armas Aí vocês percebam o local onde ficam as duas armas que estão sem nada E depois eu vou procurar alguma arma e aí quando eu encontro a arma, aí volta a arma que eu tinha antes Olha, iniciou o jogo, continuando Olha lá, estou sem arma, olha lá Até me espantei, cadê as minhas armas? Eu tinha duas armas E o jogo tem esse problema no áudio, tanto faz, o jogo está com a qualidade melhor Como na qualidade mínima O problema acontece do mesmo jeito Vejam que eu vou para outro local e vou encontrar armas e aí é que vai aparecer as minhas armas novamente Olha, alguém atirando aí, correi Vejam bem Acho que é agora que eu vou encontrar uma arma Olha, atenção nas armas Só peguei uma arma Olha as outras aparecirem agora Olha, apareceu tudo agora Estão vendo aí que o jogo está bem, bem bugado Então é isso aí galera Infelizmente eu vou ficar sem jogar aí pelo tempo Porque não dá para jogar assim Olha o problema do áudio Mateu o carinha lá E esse jogo, ele tem que ter um áudio muito bom para você perceber os seus inimigos se aproximando Pelo som da pisada E assim está sendo prejudicado o jogo todinho Está muito ruim É isso aí galera Deixa um like aí Compartilhe o vídeo E espero que vocês estejam com o jogo funcionando perfeitamente Porque o meu está ruim É isso aí